Saudações pessoal, pra vocês que não me conhecem, eu sou Cristiano Oliveira. Eu tô gravando esse vídeo na semana do dia 4 de agosto de 2021. Nesse dia, 4 de agosto de 2021, uma quarta-feira, o lateral-direito Leonardo Gomes, do Grêmio, completa 700 dias lesionado. 700 dias sem jogar futebol. Ele se machucou quando tinha 23 anos, ele tem 25 hoje, ele se machucou aos 23 anos, num 4 de setembro em 2019, num jogo de volta de Copa do Brasil, do Atlético Paranaense contra o Grêmio. O Grêmio perdeu e foi eliminado nos pênaltis, ele se machucou ao longo da partida. De lá pra cá, eu tô colocando algumas manchetes de vários portais do Brasil, de lá pra cá o Grêmio estabeleceu diversos prazos de retorno pra ele. Ele vai voltar daqui dois meses? Não voltou. Ele vai voltar daqui uma semana? Não voltou. Ah, mas ele vai ser relacionado, ele até foi relacionado pra um jogo ou outro sem a menor condição de atuar, tanto é que não entrou e nem sequer foi cogitado que ele entrasse. Ah, mas vai voltar no mês que vem? Não voltou no mês que vem. Então, o que fez o Departamento de Futebol do Grêmio com o Leonardo Gomes? Por que o Leonardo Gomes é uma espécie de assunto secreto dentro do Grêmio, como foi durante muito tempo o zagueiro Gabriel? Lembra do zagueiro Gabriel que foi operado 300 vezes, nunca mais voltou a jogar futebol e hoje em dia até se aposentou? O que há com o Leonardo Gomes? Quando se machucou em 2019, vou dar uma informação pra vocês, o Leonardo Gomes estava no radar da Seleção Brasileira. Já era o Tite no comando técnico do Brasil, já era há dois anos, já tinha inclusive tempos do Tite como técnico da Seleção Brasileira. O Tite até hoje, 2021, segue procurando um camisa 2 pra ser titular da Seleção Brasileira, dessa era pós-Daniel Alves, vamos chamar assim. E o Leonardo Gomes, ele era observado, relatórios sobre Leonardo Gomes eram feitos pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Ele era um jogador, ou ainda é, se é que vai voltar a jogar, espero que volte, no radar da Seleção Brasileira de Futebol. Pois nesse 4 de agosto de 2021, esse jogador está completando 700 dias cravados sem jogar futebol, sem exercer profissionalmente a sua incumbência, a sua tarefa que é de ser jogador. Ele treina volta e meia, ele vive fazendo fisioterapia, agora jogar, que é bom, ele não joga há 700 dias. Eu queria entender por que que Leonardo Gomes é um assunto secreto dentro do Grêmio, por que que de vez em quando alguém solta um, ó, ele vai voltar daqui dois meses, se passam dois meses e ele não volta. Ó, mais um mês e ele volta. Passa esse mês e ele não volta. Ele já fez mais de uma cirurgia depois daquela cirurgia inicial, lá em setembro de 2019, e até agora, nada de Leonardo Gomes. Seria bom que outras explicações fossem dadas. Seria bom que o departamento médico do Grêmio não achasse que o torcedor e que a imprensa é composta, ou que os torcedores são trouxas. Eles até conseguem enganar, volta e meia, alguns torcedores ou alguns da imprensa. Aqueles que têm memória melhor, não. Porque todas essas manchetes que eu coloquei aqui nesse vídeo, elas são verdadeiras. E todos esses prazos, eles foram dados pelo departamento de futebol do Grêmio. Ah, daqui dois meses volta. Não voltou. Ah, daqui três semanas retorna. Não retornou. E aí, 700 dias depois, fica a pergunta. Quando vai retornar Leonardo Gomes ao time do Grêmio? Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo, comentem aqui embaixo e vão navegando por mais conteúdos aqui do canal. Valeu.